Professor António de Sousa, eu quero agradecer a forma franca com que está a participar neste debate e queria-lhe lançar uma pequena dúvida. Falou em 11.400 mil milhões de recapitalização global durante estes 10 anos. Eu não sei se está, ou se deve estar, se calhar não deve, a recapitalização da própria Caixa de Autopósitos. A ver, então, eu tinha alguma razão na dúvida que levantava, isto é, uma parte significativa entre um quarto e 33%, para sermos mais rigorosos, da recapitalização da Banca Portuguesa envolve o esforço da recapitalização do Estado, portanto, através da Banca Pública. Muito bem. É que eu tinha aqui um valor, de facto, que apontava, já não é em 2010, é em 2011, mais 5 mil milhões por parte da Caixa de Aumento de Capital Social, portanto, da própria Caixa. Muito bem. Deixo-me manifestar e continuar a manifestar o meu desacordo com a imagem dos assaltos à Caixa de Multibanco. É que o que se passou no BPN não foi um assalto desse tipo. Foi uma gestão danosa. E eu vou-lhe repetir aquilo que disse um dia o Dr. Vitor Constâncio. É que, se não for à crise financeira, e a gravidade da crise financeira, ter posto a descoberto muitas das coisas que se passavam no BPN, porventura, hoje, se estivéssemos a viver num período anterior a 2007, porventura o BPN hoje estaria com a mesma administração ou com os seus afilhados, a fazer aquilo que é, de facto, uma gestão danosa privada. Bom, mas isto é especulativo. Muito bem. Eu queria-lhe agradecer os números da exposição da Banca Nacional às diversas dívidas e dizer-lhe que, de facto, era o valor que eu tinha, só lhe perguntei para confirmar um valor, é que, de facto, a exposição à dívida pública soberana é muito pequena relativamente à exposição global da dívida. E, portanto, eu quero-lhe manifestar o meu, enfim, a minha perplexidade, perante o ofício que mandou para esta Comissão, quando diz que os impactos adversos que o sistema financeiro português está a sofrer da crise financeira internacional resultam, essencialmente, da sua exposição ao risco soberano da República Portuguesa. Eu creio que, face a estes números, é muito duvidoso que esta seja, digamos assim, a componente principal dos problemas que o sistema financeiro vive hoje em dia. E recordo-lhe, e aqui já foi dito pelo deputado Basile Lorto com propriedade, que houve uma mudança de discurso entre as administrações do banco do dia para a noite, isto é, de março para abril deste ano, e que até março tinham todos convivido bem com as relações de negócio que tinham tido quando iam buscar financiamento ao BCE a 1% e depois compravam dívida nacional soberana a 6% e a 7%. Era um bom negócio. Melhor que o da dívida alemã, certamente. Agora, eu suponho não ter ouvido e queria que me repetisse, porventura disse, a exposição à desalavancagem, isto é, qual é a taxa de cobertura dos capitais próprios da banca relativamente aos créditos conseguidos externos? Eu fiz-lhe uma pergunta, aos créditos concedidos externamente? Fora da banca, fora da banca, os créditos concedidos, dentro e fora do país. Porque me parece que esta taxa de cobertura, e essa foi a pergunta que lhe fiz, e que parece-se não ter respondido, é anormalmente elevada relativamente às médias europeias e mundiais. Não sei se é, se não é, dirá, se é, se não é. Finalmente, duas ou três questões relativamente às condições observadas no seu ofício. A ideia que dá, Sr. António Souza, é um pouco... Os senhores querem receber o dinheiro, que são 12 mil milhões, e querem receber impondo condições. E impondo condições. E a primeira condição, que para mim é inaceitável, é, se este senhor, que somos todos nós, vamos entrar nesta entidade privada, e ela precisa de nós, deve entrar de corpo inteiro. E não deve servir de jarra. Deve ser um sócio de corpo inteiro. E não de jarra. Porque para jarra, já temos no futebol, como se costuma, metem-se os árbitros na jarra. Não. Os sócios, e entrando com o capital que entra, que entram, entrando com o capital que entra, tem que entrar de corpo inteiro e ser sócios de pleno direito. Segundo, a remuneração. É a última questão que lhe coloco. Ó Sr. Professor António Souza, como é que o senhor classificaria um negócio em que o senhor pegava em 12 mil milhões, sobre os quais ia pagar 5 mil milhões de juros, a quem não emprestou assim, ia depositá-lo ali na conta do deputado Vasile Horta. E depois, passado 3 anos, ia buscá-lo, os mesmos 12 mil milhões, e ia trazer só os 5 mil milhões com o que ia pagar a terceiros, que são os juros. Acha que isto é legítimo? Não, não. Recebia os 12 mil, mais os 5 mil, para ele entregar a terceiros. O senhor fazia este negócio, não queria ganhar nada para si. Não queria ter uma mais-valia da pessoa que estava a entrar com o capital. Obrigado. Esta questão é que eu lhe queria... É uma questão de remuneração. Eu queria-lhe colocar esta questão, dando-lhe este exemplo.